Descubra o poder de desbloquear seu destino e expandir sua consciência com esta frequência única. Ao ouvir, você despertará todo o seu potencial, guiando seus passos rumo à realização dos seus desejos mais profundos. Esta jornada sonora é uma chave para transformar sonhos em realidade. Não pause e continue ouvindo até o final. Cada momento é um passo a mais na direção do seu destino. Permita-se ser levado por esta onda de possibilidades infinitas. Sinta a mudança. Abrace seu potencial pleno. Seu futuro aguarda. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.